O filé de frango grelhado e salada sempre para promover um processo de emagrecimento. Mas por que essa dieta funciona? Bom, o filé de frango é proteína. Você ingerindo só proteína vem daquele princípio da dieta cetogênica. Você consome só proteína, o seu corpo sente a falta do carboidrato, vai lá e pega do seu estoque de gordura aí armazenado para você manter as atividades do dia. Vai transformar essa gordura em fonte de energia no lugar do carboidrato a mais que você está acostumado a ingerir. E a salada vai te promover aquela sensação de saciedade, vai cumprir aí uma cota de vitaminas e nutrientes que você precisa e por conta das fibras vai te ajudar a te manter saciado por mais tempo. Quanto mais for variada a salada, melhor. Por quê? Por conta aí de você colocar mais nutrientes, diversificar e absorver aí diferentes vitaminas, diferentes fontes de fibra para te manter saciado. No filé de frango o recomendado é que você consuma entre 100 e 150 gramas por refeição. Já a salada é à vontade. Eu vou deixar na descrição do vídeo certinho uma divisão de refeições para vocês.